Na Ilha do Fogo, Missa na Igreja Matriz, seguida de procissão pelas ruas da cidade, marcaram esta quarta-feira as celebrações em honra a São Felipe, Santo Padroeiro do município. Cânticos religiosos e rufar de tambores foram presenciados por centenas de fiéis devotos do santo. No Fogo, Missa na Igreja Matriz, seguida de procissão pelas ruas da cidade, marcaram esta quarta-feira as celebrações em honra a São Felipe, Santo Padroeiro da cidade e do município. As atividades contaram ainda com cânticos religiosos e rufar de tambores, presenciados por centenas de fiéis devotos oriundos das demais localidades da ilha. A missa foi celebrada pelo cardeal Dom Arlindo Ferdato, para quem São Felipe bebeu da fonte. Através do seu encontro com Jesus Cristo, percebeu como Jesus era encantador. na sua pessoa, na sua qualidade de se relacionar, na força, na profundidade e intensidade e na qualidade da sua mensagem, edificante para todos os seus ouvintes. Ele é um homem encantado por Jesus, tornando-se encantador, comunicando esse Jesus aos outros e a sua mensagem, para que todos possamos aprender de Jesus a sermos irmãos uns dos outros, amigos uns dos outros, respeitadores uns dos outros. E segundo o exemplo de São Felipe, Dom Arlindo Ferdato apelou aos homens e às mulheres que fazem parte da família de Deus, que aprendam igualmente a ser pessoas encantadoras. Lancei igualmente um apelo às senhoras, às esposas, que são mães, que são educadoras, que sejam transmissoras do encanto, segundo o exemplo de São Felipe. Mas também aos governantes, os governantes, tanto ao nível do município como a nível central, que sejam pessoas encantadoras, capazes de dar um contributo essencial, eficaz, efetivo para a transformação da nossa sociedade. No final da homilia, fiéis e devotos vindos de todas as localidades da Ilha do Fogo e também imigrantes, estavam encantados com a celebração de mais uma missa, em honra ao santo padroeiro da cidade e do município de São Felipe. É um patrono para nós, ele deseja que todo ano torne bem ali, divida com saúde, com nós, toda a família, com todo alguém conhecido, com todos amigos, principalmente para nós, gente de fora. É um momento importante para a cidade e para o município de São Felipe? É claro, claro que é importante. Também cê o imigrante, e ter recadado cê o dinheiro. A mim ainda ficou contente, ainda pedirei-os obrigado, por uma missa ser muito bonita, bem explicada. A missa é o único ponto que todas as pessoas devem, só o Felipe em si, já o fogo inteiro, devem estar ali, já tinha poucas pessoas na missa. Logo em seguida, todos os caminhos foram dar à emblemática Casa das Bandeiras, local onde foi servido o tradicional almoço aos cavaleiros e convidados.